Eu já estou com o Dr. Romulo Pimenta no estúdio do programa Nossa Casa. Ele é fisioterapeuta especializado em dor crônica. Muita gente pensa assim, graças a Deus que ele vai trazer uma solução para a fibromiologia. Geralmente. Não é? Então, muitas pessoas são acometidas por este problema, né? E um dia umas pessoas entraram em contato comigo e falaram assim, tá, Míris, pelo amor de Deus, entreviste alguém para falar sobre esse assunto. Porque eu não aguento mais, quando isso me ataca, eu fico de cama, isso me deixa muito nervosa. Principalmente as mulheres, né? Então, eu não sei se o Dr. Romulo vai falar sobre isso, mas nós vamos falar sobre dois crônicas. Ok, gente? Fica ligadinho com a gente. Dr., tudo bem? Boa noite. Tudo bom. Boa noite. Doutor, há quanto tempo você está em Moarama? Ou sempre foi de Moarama? Faz recentemente, um ano e meio, aproximadamente, que eu estou aqui. Eu vim de Curitiba, sempre trabalhei com dor crônica, eu fui militar, trabalhei no hospital da polícia um bom tempo. Trabalhei muito com trauma, muito com pós-cirúrgico de cirurgia bariátrica, cirurgias plásticas. E desde que eu estou em Moarama... Você faz plástica também? Não. Ainda não. Se eu fizesse, já ia me colocar na fila. Ainda não. E trabalho com dores crônicas, que é um tipo de dor que se classifica por ser uma dor que dura mais de três meses, recorrente, que tem episódios de idas e voltas. Um dia sim, outro também. Melhora um pouco. Geralmente, elas duram pelo menos dois anos com intervalos de três meses. Isso que passa a ser crônica? A gente classifica como dor crônica. Exatamente. Você não acha que é muito tempo para classificar crônico? Exatamente. Precisa ter alguns critérios. Um dos critérios é esse. A periodicidade e o prazo mínimo de eventos dolorosos. Mas você é uma pessoa bem jovem. Sim. Talvez. Carinha de 20. Obrigado. Vamos falar sobre o teu trabalho. Você é um fisioterapeuta e especializado em dor crônica. Você, quando chegou aqui em Moarama, você já começou a fazer esse atendimento? Ou você, antes desse atendimento, você trabalhou em outro lugar? Sim. Quando eu recém cheguei em Moarama, eu comecei trabalhando na UPCAM. Sim. Eu também trabalho com terapia intensiva, então ali eu fazia atendimentos na UTI. E, posteriormente, eu abri meu consultório. Hoje eu sou parceiro da empresa Umopreve, que é um plano de saúde e plano de assistência familiar aqui na cidade, muito conhecido também. Sim, muito conhecido. E somos parceiros, atendo em parceria com o Umopreve hoje. Abraço para o senhor Luciano. Luciano, abraço para você. Você fala que é o diretor da Umopreve. Ou maquinista. Maquinista. Eu dando os dólares. Bom, e daí? Você montou o seu consultório. As pessoas te procuram bastante por motivo dessas dores crônicas. E quais são essas dores? Então, hoje falando de dor crônica, nós falamos de um problema que não acomete apenas 1%, nem 5%, nem 10% da população. Mas, de uma forma geral, 90% até 97% das pessoas sofrem de alguma dor. Seja coluna, seja joelho, quadril, tornozelo. Então, quando você fala que você trata de dores, você abrange a maioria das pessoas. Então, essa foi a minha proposta de me especializar em algo que a maioria das pessoas sofre. E que vão em busca, às vezes não encontram. Exatamente. Então, quando se trata de dor, você sempre vai ter alguém para ajudar. Então, essa foi a minha proposta. E hoje as pessoas têm procurado bastante. Nós temos feito um trabalho muito bom em parceria com o Amopreve. E não só para usuários do plano do Amopreve, mas também a população de um modo geral. Atendimentos particulares. E, graças a Deus, a procura é muito boa. A gente trabalha com agenda e capacidade máxima de horários. Quem sabe? Sim. O senhor trabalha 24 horas quase. Quase. Às 15. Verdade. Artrite, artrose, essas coisas? Sim, artrite, artrose, doenças articulares de forma geral, lúpus, fibromialgia, doenças... A fibromialgia, por exemplo, doutor Romulo, que as pessoas sofrem tanto, mas não encontram nada. Dizem que, às vezes, encontram tratamento paliativo, mas ela tem cura? Bem, a fibromialgia não tem cura. Ela tem tratamento. Você consegue controlar os sintomas de maneira que você possa ter uma vida mais próxima, do normal. É uma doença multifatorial, multicausal. E o principal indicativo de fibromialgia são dores espalhadas pelo corpo. Então, para classificar a fibromialgia, é feito um teste chamado teste dos 18 pontos dolorosos, onde pelo menos 11 já classifica a fibromialgia. Aí também tem que incluir outros fatores, como o fator reumatóide positivo no exame de sangue e por aí vai, né? Dores recorrentes há mais de dois anos, com pelo menos intervalos de três meses de idas e voltas, né? Enfim, é um complexo de sintomas que vão classificar a fibromialgia, né? É uma dor que acomete, na maior parte, mulheres, acima dos 40 anos de idade, que é quando ocorre o climatério, que é aquela disfunção hormonal que muita gente conhece como menopausa. Menopausa. É o nome popular aí. Sim. Sim, ela tem tratamento. Nós não dizemos que tem cura, mas esse tratamento engloba não só a fisioterapia, mas também atividades onde o indivíduo vai investir em qualidade de vida, porque ela também tem um fator psicossocial. Envolve o sistema límbico, que é o sistema das nossas emoções, que tem uma relação direta com o sistema nervoso e com o sistema muscular, certo? Então, algumas características como nodos subcutâneos, pontinhos como se fossem nodos abaixo da pele, palpáveis, também é um sinal muito claro de fibromialgia, distúrbios do sono, distúrbios alimentares, irritabilidade, perda de apetite sexual, perda até do apetite mesmo. Sim. E uma série de outros fatores, dor de cabeça e por aí vai, insônia, muita coisa. Vixe, coisinha ruim, hein? Bastante gente sofre de fibromialgia. Pois é, nossa, eu me deparei com muitas pessoas com esse problema, você fica imaginando assim, nossa, mas será que é tanto assim, né? Então, com certeza, deve provocar muita irritação. A pessoa deve ficar muito irritada. Com certeza. Ela deve ter uma vida normal, né? Atividades envolvendo lazer, coisas que você gosta de fazer. Mas a pessoa que tem esse problema tem que trabalhar. Nada impede você ter momentos de lazer, né? Onde até 30% do tratamento pode ser resolvido com uma atividade que gere prazer e satisfação pra essa pessoa. Então, a pessoa deve procurar, sim, uma atividade que melhor ela se adapte, que melhor faça pro seu bem-estar, né? Emocional, físico e mental, espiritual também. E é importante ressaltar que aí entram outras questões, como medicação, sempre acompanhar com algum médico especialista em dor crônica. Perdão, algum médico especialista em dor crônica. Sim. É sempre também acompanhar com algum outro médico especialista em sintomas associados, como a pessoa tem vertigens, de vez em quando, ou perda de equilíbrio, distúrbios de fala. Enfim, é sempre bom estar acompanhando com algum outro especialista, caso tenha algum sintoma associado. A fisioterapia, nós usamos técnicas como pilates. O pilates vai ser uma atividade física que não promove apenas o bem-estar, mas também tem toda uma questão fisiológica de alongamento de cadeias musculares, uma questão de concentração de músculos profundos, né? Da coluna, do cor, também, que é a musculatura do quadril, assoalho pélvico e toda essa questão. Também entra a musculação terapêutica, alguns especialistas, alguns fisioterapeutas especializados em musculação terapêutica também podem estar ajudando com trabalho de cadeias musculares, trabalho de fortalecimento isolado, enfim, uma série de questões fisiológicas que a fisioterapia vai ter mais ferramentas para trabalhar. E também tem o nosso famoso martelinho de ouro, a terapia por ondas de choque. Também é um bom, é uma boa técnica para se tratar a fibromialgia hoje. Hoje, a maioria dos problemas envolvendo o quadril são por desgastes, né? Desgastes, a gente chama cientificamente de degeneração ou processos degenerativos. É um desequilíbrio entre as células que... Mas daí é por causa da idade, não? Nem sempre. Existe o fator genético, existe o fator desgaste por excesso de esforço, existe o fator menopausa, muito importante ressaltar isso. Depois dos 40, 45 anos, a taxa hormonal da mulher é toda desequilibrada e isso pode afetar não só hormônios como T3 e T4, gerando o hipertiroidismo, mas pode afetar o metabolismo do cálcio, do colágeno e de outras estruturas articulares. Então, as mulheres tendem a ter um desgaste, uma evolução de desgaste articular mais rápida que a do homem. Do homem acontece uma proporção muito maior, mas as mulheres, quando são acometidas, a evolução desse processo destrutivo, articular, é muito mais rápida, em decorrência da perda hormonal muito acelerada. E nós também temos um problema social no Brasil, envolvendo os hábitos alimentares do brasileiro. Nós temos um hábito muito pouco frequente de nos alimentarmos de fontes naturais de colágeno. E isso se arrasta durante todo o processo evolutivo daquele indivíduo, podendo se manifestar na meia-idade, dos 40 anos em diante. Essa falta de colágeno no sangue gera um déficit no metabolismo que tira as células que já morreram daquela articulação e repõe com células novas. Então, o nosso organismo se renova, se regenera frequentemente, a todo tempo. Então, hoje, o organismo que você tem hoje não é o mesmo de 10 anos atrás. O seu corpo já substituiu muitas das células que você tinha. Então, o osso da sua perna, por exemplo, não é mais a perna que você tinha antigamente. Aos poucos, o nosso organismo vai substituindo aquelas células. E quando existe um desequilíbrio entre as células que estão nascendo e as células que são retiradas, porque o seu ciclo já venceu, nós chamamos esse desequilíbrio de degeneração articular. Pode acontecer dentro da articulação, pode acontecer no osso como um todo. Quando ocorre nos ossos, nós chamamos esse processo, o início desse processo, de osteopenia. Que é, literalmente, um desequilíbrio entre as células novas e as células que já cumpriram o seu ciclo. A osteopenia não tratada evolui para uma osteoporose, que já é um pouco... Deixa os ossos porosos. Exatamente. A estrutura interna do osso, ela fica frágil, com formato de bolhas. Enfim, essas bolhas, elas enfraquecem a estrutura como um todo. Não tem preenchimento maciço de matriz óssea dentro desse osso. Então, ele fica com um aspecto de colmeia. Eu utilizo muito esse termo na clínica, que é... Que é bem parecido mesmo. Uma colmeia, ela é toda uniforme por fora, ela tem um contorno muito bem definido, mas por ela ser oca, se você pressiona uma colmeia, você afunda o dedo ali dentro. É porque ela não tem preenchimento interno. Então, um osso com osteoporose, ele tem muito esse aspecto de colmeia, certo? Ele é bonitinho por fora, no raio-x ele sai tranquilamente contornado, mas ele tem essa fraqueza interna. E isso faz com que pequenos esforços, como subir escada, como até o trabalho no dia a dia, façam com que esse osso sofra deformidades. E essas deformidades vão perdendo o contorno desse osso. Ele começa a ficar irregular. E é onde os encaixes perfeitos das articulações começam a se perder. Vão se deteriorando, vão se fragmentando. Entende? E isso já seria uma evolução do processo de osteoporose para uma artrose, uma artrite. Entende? Vamos passar para o assunto, senão não vai dar tempo, né? Eu estou com tanta coisa na minha cabeça. Artrose. Artrose. Muita incidência aqui no município de Moarama, muita incidência de artrose de joelho. Pacientes acima dos 50 anos, paciente um pouco mais obeso, um paciente com um índice de massa corpórea um pouco maior. Tem uma maior tendência de desenvolver artrose por excesso de carga. Artrose que vai deixando tortinho? A artrose, ela se caracteriza... É tudo da família. Artrite e artrose, tudo da mesma família. A artrite é uma inflamação articular, tá? E o osso não perde o contorno do seu osso. A artrose perde. Na artrose, nós temos um processo degenerativo. Não está apenas inflamado, como ele também já começa a deteriorar essa articulação. Começa a perder a irregularidade dos bordos, os ossos, né? E isso gera fragmentação de cápsula articular dentro da articulação. Também vai fragmentar menisco, se for no joelho. Pode fragmentar pedaços do próprio osso. E esses fragmentos, eles ficam nadando naquele líquido articular, que nós chamamos de líquido sinovial. Dentro desse líquido, essas estruturas soltas, elas vão se comportar como uma lixa. É como se fossem grãos de areia dentro da articulação. E, literalmente, essa é a descrição que o paciente traz para nós na clínica. Ele sente, ó, doutor, eu sinto como se tivesse grãos de areia no meu joelho. Eu sinto estralar com o domeixo, o cotovelo, o quadril. E, literalmente, é isso que acontece. Esses fragmentos soltos lá dentro são como se fossem... Como se você pegasse duas engrenagens de uma máquina e jogasse uma chave de fenda ali no meio. Ele vai perder a capacidade de encaixe, de harmonização da estrutura. Então, é onde isso acelera cada vez mais a degeneração. A própria estrutura que se desprendeu e fica ali naquele líquido, ela funciona como um abrasivo, como uma lixa que vai desgastando o resto do material. E aí o processo só evolui, só piora. Tem como prevenir? Perdão. Hoje nós falamos de uma tecnologia, que são as ondas de choque, que nós fomos os pioneiros a trazer essa tecnologia para o município de Moarama e da região. Ai, que bom. Sim. Fico feliz. Nossa, eu tenho muitas outras perguntas para fazer em cima disso tudo, esses assuntos, mas eu vou para uma aí para a gente encerrar. Na estética você faz o quê? Hoje, falando de estética, nós temos também na clínica da Umprev, uma equipe especializada para trabalhar com terapia por ondas de choque. É um tratamento que atende não apenas a questão da celulite, ele reduz celulites de grau 3, grau 2 e grau 1. E com excelentes resultados, o melhor custo-benefício hoje do mercado é se trabalhar com ondas de choque, porque ele é um tipo de tratamento que não deixa marcas. É um tratamento que não irrita a pele, não tem cortes, né? Não proíbe, por exemplo, a pessoa de fazer academia, de fazer outras atividades ou de expor ao sol, como alguns tratamentos hoje são muito abrasivos, agressivos à pele, deixam irritabilidade, não pode expor ao sol, que você acaba tirando camadas da pele. Hoje, a onda de choque é imbatível no combate à celulite. Não só o combate à celulite, mas também redução de medidas e contorno corporal. Isso hoje é uma coisa que se busca muito na estética. E nós temos uma equipe especializada e bem capacitada para trabalhar com essa parte. E nós agradecemos. Sim. Doutora, eu vou te deixar à vontade para você deixar seu recado para toda a população, né? O Mupreve nós temos em muitos lugares, né? Sim. Então, o programa Nessa Casa alcança muitos municípios onde tem a Mupreve. Agora, eu não sei se todos os tratamentos vão encontrar em todas as cidades, ou tem, ou é especificamente o Morela. Bem, falando de fisioterapia, hoje a Mupreve está em muitos municípios, não só aqui do Paraná, mas também Mato Grosso. Agora, em se tratando de especialidade em dor crônica, nós estamos apenas com as clínicas de Cruzeiro, aqui, e o Moarama, aqui também, na região. Hoje, nós temos a melhor tecnologia em tratamento de dores crônicas. Então, você que sofre de alguma dor já há mais de um ano e meio, dois anos, você que já tentou outros tratamentos, como até acupuntura, fisioterapia, algumas cirurgias. Hoje, o tratamento por onda de choque é uma proposta que nós trouxemos, essa tecnologia da Alemanha. É um tratamento bem inovador e ele tem resultados muito bons, resultados excelentes. Nós conseguimos evitar muitas cirurgias. Alguns cirurgiões, que já têm trabalhado em parceria conosco, antes mesmo de fazer o procedimento cirúrgico, indicam fazer onda de choque. Muitos dos casos são resolvidos sem cortes, sem cirurgia, sem anestesia. Então, fica o nosso convite para quem sofre de alguma dor crônica, já que já tentou outras modalidades de tratamento e não teve sucesso, dá uma ligadinha para a nossa clínica lá e tem a vontade de tomar um café conosco. Telefone da clínica, doutor? Aqui em Moarama é o 3624-3648, em Cruzeiro é o 2020-0813. Aí, gente, o telefone está aí, o telefone está no ar. Então, se você está passando por esses problemas, né, de tudo que nós conversamos aqui, você é cometida por algum dele, entre em contato, então, para esse telefone e marque uma consulta lá com o doutor Romulo e vamos ver o que ele pode fazer por você. Às vezes, você fica ali tão desanimado, você não vai procurar nada, porque se não tem cura, não tem cura, não tem cura. Para começo de conversa, você já jogou no teu psicológico que não tem cura. E quando a gente fala que não tem, que não tem, que não tem, isso aqui também grava, né? Com certeza. Então, gente, pensamento positivo, dá uma ligadinha lá, marca o seu horário, faça uma avaliação e está tudo certo. E se não é, e se não tem o Mopreve, faz o Mopreve. Chama alguém do Mopreve na sua casa, na sua empresa e faça isso. Luciana, pode mandar a conta? Ó, doutor, muito obrigada, que Jesus o abençoe grandemente, prazer de conhecer. E estamos aí, né, para falar muito sobre essas coisas, principalmente a dor crônica que as pessoas são acometidas. Eu vou para o nosso apoio e eu volto já já com vocês, porque nós temos mais um assunto importante. Música Música